Novena a Nossa Senhora do Carmo Quinto dia A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinte Espíritos santos, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oração para todos os dias. Venha, ó Deus, em nosso auxílio, a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, para que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Assim como São Simão Estoque clamava pela vossa intercessão ao Maria Santíssima, nós também vos apresentamos as causas e necessidades de nossa vida, confiantes em vossos amorosos cuidados e nos sentindo seguros pela poderosa proteção que dispensais a cada um de nós. Virgem do Carmo, flor do Carmelo, vinha florida, esplendor do céu. Virgem mãe incomparável, doce mãe, mas sempre virgem. Sede propícia aos carmelitas, ó estrela do mar. Nós vos agradecemos e vos louvamos, nosso Senhor Jesus Cristo, por nos ter desdado vossa mãe como nossa mãe. Ao Mestre de Canto, com flautas, Salmo de Davi. Senhor, ouvi minhas palavras, escutai meus gemidos. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor, desde amanhã. Escutai a minha voz, porque desde o raiar do dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestais a todos os que praticam o mal. Fazer-se perecer àqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Mas eu, graças a vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Prostrar-me-ei em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Conduzi-me pelas sendas da justiça, por causa de meus inimigos. Aplainai para mim vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade. Seus corações só urdem projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas. Deixai o Senhor prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam, permanecem para sempre na alegria. Protegei-os, e triunfarão em vós os que amam o vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais o justo. Vossa benevolência, como o escudo, o cobrirá. Salmo 5 Nós vos pedimos, ó Nossa Senhora do Carmo, ensinai-nos a esperar e nos alegrar em Deus, para que nosso coração arda de amor pelo santo nome do Senhor, pois nele está nosso triunfo. Nesta novena, vos peço que intensidades por mim a Deus, pelas seguintes graças. Dizer agora quais são as graças que você quer que Nossa Senhora do Carmo peça a Deus para você. Iremos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, com glória ao Pai e a oração de São Miguel Arcanjo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Seja em nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Oração final Consagração à Santíssima Virgem do Carmo Ó Maria, Mãe e decoro do Carmelo, consagro-te hoje e sempre a minha vida, como uma pequena homenagem de gratidão por todas as graças que, através da tua intercessão, recebi de Deus. Tu cuidas com especial carinho dos que trazem devotamente o teu escapulário. Suplico-te que ampares a minha fragilidade com as tuas virtudes, que ilumines com a tua sabedoria as trevas da minha mente e que a vives em minha fé, a esperança e a caridade, para que eu possa, em cada dia, crescer no amor a Deus e na devoção para contigo. Que o escapulário atraia sobre mim o teu olhar maternal e a tua proteção nas lutas diárias e que eu seja sempre fiel ao teu Filho Jesus e a ti, evitando todo o pecado e imitando as tuas virtudes. Quero oferecer a Deus, através das tuas mãos, todo o bem que fizer com a ajuda da tua graça. A tua bondade me alcance o perdão dos meus pecados e uma constante fidelidade ao Senhor. Ó Mãe amabilíssima, que o teu amor me alcance um dia trocar o teu escapulário pela eterna veste nupcial e viver contigo e com os santos do Carmelo, na felicidade do reino de teu Filho, Ele que vive e reina pelos séculos e os séculos. Amém. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.